meus amores mirabolantes tudo bem com vocês gente hoje eu venho com um vídeo assim tipo aquele de utilidade pública tem muita gente que pergunta falar Sandra e as plantas quando são enviadas que viajam que demoram a chegar o que que acontece quanto tempo elas aguentam então eu trouxe pra vocês aqui pra vocês terem ideia umas plantas que eu enviei e teve um problema com o frete ou com o endereço então elas retornaram pra minha casa essa planta essas plantas foram enviadas no dia são essas aqui ó elas foram enviadas no dia vinte não no dia 5 de novembro e hoje é 29 ou seja elas passaram viajando 20 24 dias sim gente 24 dias viajando então vamos lá vou mostrar pra vocês como elas chegaram essa aqui vou chegar bem pertinho para vocês verem olha a situação da bichinha as folhas de trás estão secas as raízes aparentemente estão bem estão vendo essas aqui estão todas secas e a parte de dentro dela gente super estiolada estiolada é quando fica branco esticado assim estão vendo minguada ela normalmente cadê que eu peguei de todas elas peguei uma para vocês verem olha ela era assim e agora está assim pela falta da luz ela estiola dessa forma aí vamos ver vamos ver vamos ver essa aqui é uma afines echeveria afines também as folhas de trás estão secas e ela é assim essa não sofreu tanto estão vendo 24 dias gente aí temos essa outra echeveria aqui também várias folhas secas olha que antes de plantar gente eu já vou tirar tudo a cliente me avisou que estava voltando porque ela estava acompanhando porque ela estava acompanhando o envio me avisou que estava voltando e me pediu para replantar ela esperar recuperar que depois ela paga outro envio e eu envio de novo essa é essa aqui ó tá vendo a diferença gente nada a ver né essa aqui praticamente nem parece que viajou esse chegou perfeitinho ou seja essa é das que aguenta muito tempo tá vendo quase não tem diferença do que está aqui e do que viajou essa aqui é da mesma dessa que eu já mostrei que dessa foram duas essa tem poucas folhas é só murchinha seca não tem nenhuma mas também está estiolada eu acho que a que mais sofreu gente foi essa olha aqui a bichinha tá branca e olha como ela era essa aqui na minha opinião foi a que mais sofreu bem a que mais sofreu fora da que não aguentou né porque essas aqui todas aguentaram por enquanto não sei se vão recuperar mas essa aqui gente como não é dessas da folha gordinha que amazena a água essa secou todinha ela é dessa aqui estão vendo os bebezinhos aqui ó estão sequinhos esturricados dá para fazer cigarrinho com elas de tão sequinha então gente o que que eu quero deixar para vocês com esse vídeo primeiro que 20, 29 dias vocês já perceberam que é tempo demais mas dependendo da planta aguenta a gente não tem como saber qual planta aguenta mais ou aguenta menos porque isso não acontece com todas as plantas né então essa aqui a próxima vez por exemplo essa eu já sei que pode aguentar mais tempo e tal mas no geral não tem como a gente saber qual planta aguenta mais ou menos tem que ser já acho que muitos anos de experiência e tinha outra coisa que eu tinha que falar e esqueci o que que era esqueci gente agora eu vou replantar elas tenho aqui eu vou plantar na mesma bacia porque como elas vai voltar para a mesma pessoa eu quero acompanhar elas todas juntinhas não precisava plantar ela hoje na verdade se eu não fosse fazer o vídeo eu ia plantar ela só amanhã porque o primeiro dia eu deixo elas tomando luz sem plantar era isso que eu queria falar para vocês gente que eu ia plantar deu um branco aí enquanto eu estava falando olha as raízes aparentemente estão bem substrato sequinho que eu não vou molhar elas hoje é um hábito que eu peguei desde do artigo que eu li que falava que suculentas quando viajam quando chegam de viagem elas precisam mais de luz nos primeiros dias do que de água gente então pelo menos o primeiro dia eu só dou luz para ela não sol viu luz mas sem sol direto nelas essas folhinhas tá feia eu vou tirar porque elas tá bem murchinha não sei cor não mas tá bem murchinha então vamos tirar que já essas aqui já não vai não vão sugar a energia da planta né da mamãe deixa que suga energia com as que estão bem para ver se recupera rápido amanhã eu já molho elas com vitamina B para ir hidratando eu pus o vasinho em cima da folha dessa será que vai caber todas aqui vamos ver né tira sem dó viu gente as folhas deixa só as que tiver boazinhas mesmo vocês viram né vinte e quatro dias é tempo demais para elas não foi lesgalzinhos tanto tempo elas por aí de passeio e depois de uns três dias gente eu já vou começar a colocar no solzinho da manhã um pouquinho tempo depois vou aumentando o tempo até elas ficarem lindonas de novo essa morreu não morreu mas milagre se acontece e não acontece eu vou colocar ela aqui para mim ela tá sequinha e não vai dar nada né mas a gente tenta não custa nada não custa nada a gente tentar deixa ela aí bem amores é tudo que temos para hoje só para falar mesmo para vocês um pouquinho sobre sobre o o problema que é uma viagem longa para nossas meninas mas aqui nada que não se resolva porque para mim todas a exceção dessa para mim todas vão recuperar demora pelo menos uns dois meses gente para elas ficarem mais ou menos não é da noite para o dia não já aconteceu antes comigo umas que eu tenho ali que tá uns três meses e ainda estão feinhas mas já se nota que vão sobreviver todas amadinhos beijocas espero que seja útil para vocês se vocês gostaram deixe um comentário aí para Sandra Brito e até o próximo vídeo e aí